festas e eventos TV um oferecimento de Coca-Cola Zero o impossível é possível hoje as festas não tem hora nem pra começar e nem pra acabar tem pra todo o gosto essa por exemplo começou meio dia e foi até o final da noite as festas de dia e melhor ainda com o pôr do sol chamadas de Sunset Party acontecem no mundo todo essa mania já chegou aqui em Campo Grande com atrações musicais de qualidade a gente trouxe um DJ que toca um som no disco que é um som hoje um som do futuro é um som bem bacana e ele vai desse estilo até o técnico que é o Renato Cones o melhor DJ do Brasil e tipo a galera veio prestigiar tá bacana a festa é é inédito em Campo Grande porque as festas normalmente não rolam de dia e a gente está procurando fazer isso nesse estilo de festa o visual pode ser bem mais despojado e os óculos escuros são acessórios praticamente obrigatórios quem curte esse tipo de balada de dia apoia a continuação de mais Sunset Party eu tive uma vez em Santa Catarina na P12 é uma festa bem animada é bem divertido é aqui no estado do Mato Grosso do Sul tava precisando de uma festa nesse estilo porque eu não costuma ter né Música Acesse www.eventostv.net e compartilhe as nossas matérias com seus amigos nas redes de sociais Música Festas e Eventos TV você e todo mundo vê Música